O que que cê achou? Achei uma merda Ele falou que achou uma merda E aí? E aí pai, vai ficar assim mesmo né? Fazendo todo o bagulho aqui produzido, pá Né look? E aí? Dale, mandei Mandei para as redes Mandei para as redes sociais Será que a tiktok não é esse aqui mano? É tipo assim, enquanto os moleque ta lá nós vamos lançando uns Reels Uns Stories tipo Pro Insta da França, só que o acesso ta no outro celular E eu não sei cadê o outro celular, perdi hoje só Ta ligado? Já era Mano, eles falaram a hora que vai vir aqui ou nem? Ah, vai escalando já Tchau Isso é louco mano, sério mesmo O cara tem que ficar oito horas marcando, vou lá Troca-teca, troca-teca Papo reto, papo reto, papo reto Oh, compra a combo pra mim também Oh, eu preciso também Ficou top né? Vocês viram aí? Tipo assim, só que isso aí tinha que ser... Só uns cortezinhos pras paradas né? O Youtube vai ser mais complexo Alô, tão ouvindo ai? Pose Não Não Tá bom? Bora vilão Bora vilão Bora vilão Como assim? Você mandou aonde? Ah tá Ô malandro Bora amigo É... A gente negociou lá Só vou... Só to esperando o... Narigudo chegar aqui Então já vai direto Não, pelo amor de Deus Que narigudo mano Mete marcha ele véi Não, vai meter marcha agora Vai meter marcha agora Os cara ta tudo pronto já É parceiro, e aí parceiro Os cara aí viu irmão? Tá incomodando vocês aí viu? Não, a gente entende também mano Foi mal a demora lá velho Não, foi mal o caralho Foi péssimo Mas tudo, tamo junto Que isso? Que isso? Também não foi péssimo Não precisa exagerar também né? Precisa exagerar também né? Cara, o Sidoka ta na polícia Virou bagunça Você vê o pano que teve Quantos Emerson você mata por dia aí o Sidoka? Ele não tem Emerson Trinta, vinte por aí Depende Saudades de você irmão, tamo junto Saudades irmão, é nóis Vamos rápido Vou atrasanar o coronel Vou atrasanar o coronel Há, beijo de pau rapai Beleza rapazi Brasil, pai? Ficou rico Papai! Coloquei mais Brasil Brasil Tic-toc Não, nada a ver, mano Ih, Dedé, vai ficar batendo aqui, pai Pelo, prepara o pessoal já Vou bater de novo ainda Só pela confusão Tá passando, passando, levando Duas buzinadinhas pra fingir que foi sem querer Tô dando um rolê aqui pela cidade enquanto isso, véi Tô com dois pulos aqui, mano Tô comprando pra mim Mano, não sei Tô com coisa, o Dedé vai em mim Ô, ô, amigão, do chefe da guilda aí Eu mesmo, eu mesmo Ué, vocês não falaram que postou todo mundo? Ah, mano Ô, o galeio que falou aí, véi Opa, e aí meninos, tudo bem? Ô, pega a compra aqui no papo aqui, mano E aí Ô, opa Não, tá foda, hein, véi Cidade de paradaça, fala aí Ah, é O que vocês tão arrumando? Nada Tamo de parada de boa Vendo a natureza Olha o vento Eita porra Inspirando o ar puro O que é isso? Você que foi seu nariz? Não, inspirou o ar puro Ah, inspirou o ar puro Tá sentado aonde? Ah, aqui é panturrilho, né? Treinei panturrilho hoje Ah, entendi Caramba Eita perna, né? Caraca, eu vou te falar Tá foda, véi Tá O que vocês fazem aí? O que que tá foda? Nada, moça Tamo só vendo o vento A natureza Não, mas vocês fazem isso o dia inteiro? É, né? A vida É o que a vida tem A proporcionar Não dá uma respirada dessa não, Vitor A gente tem as três junto aqui, pelo menos Tá foda, véi E o que que você faz, porém? Pô, pior que a gente também fica O dia todo Batendo perna Vai pro lado Vai pro outro Aí troca ideia com a galera aqui Mas tá tipo muito Troca ideia com a galera Mas você tomei tiro Isso Oxi Tô vendo que você tá com machucada aí no joelho Aonde? A camisa A camisa tá rasgada aí, pô Nossa É Você furou de bala, certeza Não, pô É porque deve ser a camisa Tá furada aí, mano Furada aqui atrás Tô vendo também aqui, ó Tá rasgada aqui, ó É porque Peguei usada, tá ligado? Peguei de bazar Aí Peguei ela tipo assim Entendi Entendo Eu vi de roupa doada também A vida não tá fácil pra ninguém Você vem de roupa doada? Não, eu vivo de roupa É doada Ah, mas é melhor, né? Que já vem com o cheiro dos outros normalmente Tem com a história também A gente já não precisa comprar perfume, né? Tem com a história O cheiro aí já é pesado É O cheiro não dá não A gente dá uma lavadinha Tem cheiro que vem Que é um pouco exótico, né? A gente não sabe Do que que é aquela mistura Mas acaba usando, né? Exatamente Mas, pô Dá pra dar uma lavadinha, né? Nada Sabunzinho É porque se lavar Perde a história, você não acha? Porque a galera fala Que lavou tá novo Que noja Que noja, cara É, dizem o boato Que lavou tá novo Mas isso aí eu não confio, não As vezes só queimando Foda que se eu queimar Eu fico sem roupa também, né? Mas não tem muitas opções também, não Eu só tenho essa Eu só tenho esse Escolher demais não dá A vida não é fácil Ixi, olha lá Vão complicar com o seu carro Toma cuidado Vai, nada É um rato? O policial é um rato? O policial é um rato? O que? Meu Deus, olha aí É um rato O que é isso? Chutaram o balde Tá, porra Ih, tudo é uma viatura? A pimenta A pimenta, filho Sei lá Xinga a mãe, policial Tá errado e vem xingar Tá, porra Um rato de cabelo verde Como é que faço pra falar ali É barra CP? Cara, como é que faço pra falar Pra cidade toda, você sabe? Sei Não, cara Não me pergunte, velho Caralho, alguém tem que saber essa informação Eu tenho que soltar um waiter Calma Eu ia falar um negócio Não sei Eu não sei como faz isso, não Eu também não sei Deu bom Eita, meu Deus E pode isso? Não, né? Tá mudado, né? Óbvio que não, né? Não, isso aqui vai tomar multa Vai ser Vai dar momento É, a polícia multa É, a polícia multa É sério? É É Eita Como estavam, pelo menos Não tem paz É Eita, eita Meu Deus, cara Porque tem autorização Pode falar Caralho Mano, eu tô aqui pela praça Aqui trocando ideia com o pessoal Faz sua brisa, mano Faz sua brisa Deixa eu te falar, moral Tem uma casada aí? É porque não dá pra... Toma, tá? A discussão aqui, chat Sim Ó Esse canal é exclusivo do uso policial Tá achando que eu tô liso? 500 mil de multa Como é, amigo? Cara, eu tô espantando a bolinha mesmo, né, véi? A galera sumiu toda aqui da frente Long E Voltaram A gente foi bater ali no machista, né? Caralho, eu já achei assim Não, mano Tô maior espantando a bolinha, véi É porque ele bateu na mulher E depois ele me bateu Tipo, maior espantando a bolinha Tem três pessoas na praça Eu chego e eu espanto as três, tá ligado? Aí Não, pô A gente foi lá bater em homem Que é a nossa função Espanta o quê? Espanta bolinha Bolinha? Nunca ouvi essa? É, tipo que a gente é um bolinho de gente É Mano Da onde vocês tiram isso? Eu nunca ouvi falar É porque normalmente não usa pra esse tipo de coisa Espanta bolinha é porque Como é que eu falo? É coisa ruim, quer ver? Não, é que espanta bolinha normalmente Tipo assim Ah, quem soltou uma bufinha? Espanta bolinha, tá ligado? Ah, não Você entendeu? Meu Deus Meu Deus do céu, cara Ih, chegou mais gente ali, ó Ivey, prazer Sou o Connor e vocês Qual que é o nome de vocês? Prazer, sou a Ivey Prazer, sou a Ivey Ivey É, eu sou a Ivey E a tronda, ela é Ivey mesmo Não, mas pode me chamar de tempestade A galera me conhece como tempestade Tá, fechou Fala, Relíquia Onde que? Relíquia Oxe Caralho Já vai preparar, duvido que você dá só um Não, quem? Se você... Ela já fica preparada, entendeu? Opa Como é que tá? Como que vocês estão, rapaziada? Tamo bem E essa madrugada da noitinha, qual que é boa? Ah, a gente tá fazendo umas caras de coisa aí, véi Planejando, tá ligado? Muitas coisas Opa, já quero participar já Posso entrar? Depende Desse planejo Que condição que você tá querendo aí? É Que condição que você tem Tem que fazer um bagulho pra tu entrar, entendeu? O que que tem que fazer? Fala pra mim Uma iniciação aí É um bagulho muito louco, você vai ter coragem? Tem que peitar Tem que ser umas paradas aí Tá na chuva aí pra se molhar, né? É Daí o mano que não vai participar aqui, ó Qual que é a cena? E aí, meu mano, tudo bem, véi? Ai Ele não fala, não? Que ruim agora E aí, irmão? Tem uma porta ali, fé? Ih, tá de porta ali Tipo assim, pra entrar no bonde da praça, tá ligado? Você tem que ser considerado lenda Você tem que fazer uns bagulho, tipo assim Que a carreira... É, mas eu sou o zero um da praça Que se está ligado, né? Que eu peito o zero um, né? É, não, tipo assim É fazer merda e sem nem sequer pensar no prejuízo É Exatamente Qual o nome de vocês aqui, rapaziada, né? Por aí Aqui é Kona Kona Prazer Kona Tempestade Agnes Prazer X-Men Ah, meu Deus Ah, velho Essa é velha já Essa é velha, véi Então... E a outra aqui, ó Fala que vai chover também, não E a outra aqui, ó E a outra aqui, que eu não escutei? Uhum E a outra aqui, que eu não escutei? Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Ô, vou lá, rapaziada Que a gente tá roubando um banco central Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Testa a mira Fru quebras Dropei Rolei Ah, mano Tinha que ser só um antep, mano Quebrei rapidamente O que é o central? Ô, Glória Central! Miqueias Milão Jaime, como que faz isso? Ah, é o Lenon? Quem que é aqui? Miqueias Oi, Miqueias Miqueias Que voz é essa, Miqueias? Paz, dois Poxa A garganta estava longe Que voz é essa, malandro? Que voz é essa, malandro? Que que é essa? Tem a vozinho Porque o Tênis vai ter captado de tira Tava geral esperando Tava geral esperando Só o Coronel chegar Não, mas por que que tavam me esperando? Pelo amor de Deus, Coronel Da próxima vez a gente rouba o banco Tipo dia 13 E não espera você chegar lá Pro dia 16 Ninguém precisa Ninguém precisa me esperar, não Ninguém precisa me esperar, não É louco, mano Você mandou que era pra te esperar Que você ia pro banco Ainda é foda, mano Ainda é foda, né? Fica aqui 3 horas Caralho É uma hora e meia aqui na porta Tirando de pedra aqui, amigo Não, fica tranquilo, irmão Peço desculpas aí, entendeu? Peço desculpas aí Você pede desculpa? Desculpa Tô brincadeira, cara? Não, boca aberta, cara É uma hora do caralho Isso aí eu acredito que vai ser rapidão agora a operação Né? Bluh 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 Ah, depende Tá com pressa Tá com pressa Com pressa, pô Ninguém aguenta mais não Né? Tô indo aí, tô indo aí buscar Tô indo aí buscar Tô indo aí buscar Tô indo aí buscar Tipo assim, o dinheiro já não tá nem aqui mais, tá ligado? É mesmo? É, como assim? Que isso, Coronel, aí já é sacanagem aí, Coronel. Esconderam o dinheiro? Não escondemos, pô, a gente roubou. Ficou aqui quarenta minutos, tinha nada, a gente pegou o carro... Quarenta minutos? Só chegou aqui, era dez horas. Olha lá, é putado de cueca, a gente tava fazendo alguma parada lá dentro, Coronel. Ah, porra, isso aí não tava... Fuja, misericórdia. Tava na praça, ele trocou a ideia. Ele gosta de um namorozinho, ele gosta de um namorozinho. Sai fora. Como é que você sabe disso aí, véi? Eita porra. 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 E aí, amigão. E investigativa. Tem algo a mais aí, hein? Tem algo a mais aí, hein? Que que é esse aí, Manil? Fala o nome dele aí. Esse cara aí? É. É o Connor, pô. Não pode, porque eu tô de máscara, como é que reconheceu? Não, mas tá podendo, mas pode. Agora tá podendo? Sempre pode. Ô, Miquel, você tá vendo? Por isso que os caras já chegam te cumprimentando antes de chegar, mano. Tem que falar, mano. Tem que mudar alguma coisa. Ô, Miquel, não tem como. Olha o style dele. Não tem como a gente diferenciar, tá ligado? É o único que tem pescoço fino da cidade também, né, mano? É. É o único, é o único. Não, mas... Tem a cabeça de retezinha lá. É o queixo encolhido, pô. O queixo encolhido, pô. O que? Vem se os caras tá aí, vem se os caras tá aí. Tá todo mundo aqui já. Tá todo mundo aí já? Só eu. Tem gente nem no banco, tá, cara? Um minuto vai chegar, um minuto vai chegar, hein. Um minuto que eles vão entrar. Eu tô aqui na praça, chefe. Ah, não. Então, peraí que eu vou voltar lá falar. O que que você tá fazendo aí? Ah, beleza. Pô, pegando combo. Mano, sol. Mano, que coisa de combo? Sol, galera. Tem gente fora, malandro. Tem gente na praça ainda, peraí. Ah, tá de sacanagem. Aí depois o atrasado é a gente. Vamos lá no Niobe, não, Manel. Pocô, Niobe. Vamos lá no Niobe. Pocô, não vai ter jeito. Ô, quantos Niobe vocês tão indo por dia, mais ou menos? Nada, não aguenta mais aquela... Não, a gente tem de vez em quando. Foi engraçado. Foi de vez em quando. Eu vi, tava geral aqui, chegou puto. O samurai tá aí? Não, é... Acontece. Tem que tá puto. Tem que tá puto. Os cara que vem aqui, cadê o Jaiminha? Que isso? Muito legal, 15 idiota lá atrás, parado. Super legal. Caralho, meu pai. Que isso que você vai fazer, cara? Que isso, cara? Hoje você vai mostrar pra eles por que seu apelido não é pescoço fino. Pode deixar, pode deixar. É isso, velho. É que deu um pouco emocional. Que isso? Mano, e aí, velho? Os caras estão me metendo pressão que falam aqui que nós que estamos atrasados, velho. Aí, tá vendo? Isso é complicado, pô. Pior que já foi até anunciado o Banco Central, né, mano? Atrasar agora que é o bigode, mano. Antes do anúncio é que é... Pelo amor de Deus, eu fico imaginando alguém roubando o Banco Central, esperando a polícia chegar, negociando um tanto de gente fora... Pior que não é comum, não, mano. É que vocês deram azar da ação de rua. Isso aqui não tá perto da realidade. Vocês deram azar da ação de rua, pô. Tá ligado? É... Aí, qualquer coisa, você culpa o Rafael Gris Constantino. Sabia que era RC, eu já ia falar, mano. Quando ele não tá em guerra, ele tá em ação de rua. Não teve jeito, pô. Teve pressão com qualquer jeito, pô. Cadê o pessoal aí? E daí? É, meu... Por favor. Nossa, alguém... Nossa, faltaram pegar um... Pra mim também, pessoal. É pra comer agora que eu... Tem que ter um bomba aí, não? Eu tenho. Nossa, sim, gente. Eu tenho. Comida, cadê? Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso? Não, não, não. Passa um pra mim, irmão. Trinta mil no combo, velho. Passa um pra mim. É sério. Calma aí, amigão. Tá com saudade de mim, Dedé? E aí, cara? Saudades. Mano, bora então? Agora já tá todo mundo aqui, pô. Aí? Vamos ver.